Temos a segunda rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. Olha a marcação no Luan. O Gagliardo vai para a bola, bate e joga lá dentro. Toque de cabeça do Erazo. Gol! Jeromel para o Grêmio. Escanteio batido e a participação dos dois zagueiros do Grêmio. O Erazo toca de cabeça e o Jeromel completa. Olha aí. Livre, solto ali na pequena área. 37 minutos do primeiro tempo. O Grêmio faz 1 a 0 no Curitiba. Mesmo com tanto volume, com tanta consistência, com tanta aposta de bola, as melhores possibilidades do Grêmio foram descanteios aqui pelo lado direito. Terceira jogada de escanteio pelo lado direito, em que o Grêmio consegue finalizar. A primeira ela foi, voltou e o Marcelo Oliveira finalizou para fora. A segunda sobrou para o Luan na marca do pênalti. Ele finaliza em cima da outra... Obrigado.